Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando aonde criar uma enquete lá dentro do WhatsApp. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para você estar contribuindo com a família Jotecfone. Bom, vou estar vindo até o WhatsApp aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou vir até um determinado grupo, então aquele contato, vou apertar onde tem esse clipezinho que tem aqui embaixo e vai ter algumas funções, entre essas funções terá a opção de enquete, você seleciona a opção de enquete, logo em seguida você coloca aqui o que você vai estar perguntando para as pessoas responderem será, vou colocar um ponto de interrogação, aqui você coloca sim ou não, dependendo do que você está perguntando aí e após isso você aperta aqui embaixo para estar enviando essa enquete. Pronto, a partir desse momento já foi criada aqui a sua enquete dentro do WhatsApp, então é uma configuração e uma função muito simples que você está utilizando sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família Jotecfone. Tchau. 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 Tchau.